A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Louvar sem fim possamos Ao Pai, ao Filho, glória Ao Espírito também Louvor, honra e vitória Agora e sempre, amém Na glória e esplendor da santidade Eu te gerei antes da aurora Aleluia Até que eu ponha os inimigos teus Com esse cabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como orvalho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá a sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque A vossa destra está o Senhor Ele vos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte e guida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Na glória e esplendor da santidade Eu te gerei antes da aurora Aleluia Felizes os famintos e sedentos de justiça Serão todos saciados Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos A verá glória e riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz o Senhor Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece E permanece eternamente Ele não teme Ele não teme receber notícias Mas confiando em Deus Seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos E confusos E confusos Seus inimigos Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder O ímpio vendo isso se enfurece Anjo os dentes e de inveja se consome Mas os desejos do malvado dão em nada Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Felizes Os famintos e sedentos de justiça Serão todos saciados Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia 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 Aleluia! 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 De seu reino tomo posse, nosso Deus onipotente. Aleluia! Resultemos de alegria. Demos glória ao nosso Deus. Aleluia! 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 Eis que as núpcias do Cordeiro, rede vivo, se aproximam. Aleluia! Sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro. Aleluia! 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 Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor Vós os grandes e os pequenos, aleluia Vós os aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo A Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos Da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus De Deus, o Juiz de todos Dos Espíritos dos Justos que chegaram à perfeição De Jesus, mediador da nova aliança E da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel É grande o Senhor E é grande o Seu poder É grande o Senhor E é grande o Seu poder Seu saber é sem limites E é grande o Seu poder Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo É grande o Senhor E é grande o Seu poder Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Vendo aquelas multidões Jesus teve compaixão Porque eram como velhas Que erravam sem pastor A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito Em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim Maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos De Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vendo aquelas multidões Jesus teve compaixão Porque eram como ovelhas Que erravam sem pasto Alegremos-nos no Senhor De quem procede todo o bem Por isso peçamos de coração sincero Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai, Senhor do Universo Que enviastes vosso Filho ao mundo Para que em toda parte fosse glorificado vosso nome Confirmai o testemunho da vossa igreja entre os povos Ouvi, Senhor, a nossa oração Fazei-nos dóceis a pregação dos apóstolos Para vivermos de acordo com a verdade da nossa fé Ouvi, Senhor, a nossa oração Vós, que amais os justos Fazer justiça aos oprimidos Ouvi, Senhor, a nossa oração Libertai os prisioneiros E abri os olhos aos cegos Levantai os que caíram E protegei os estrangeiros Ouvi, Senhor, a nossa oração Realizai a promessa feita aos que adormeceram na vossa paz E fazei que alcancem por vosso Filho a santa ressurreição Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas E multiplicai em nós os dons da vossa graça Para que repletos de fé, esperança e caridade Guardemos fielmente os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém